E aí galera, aqui é o Neandro Senna, sou o Antel Batista de Caxeiro da Pemirim Agora eu vou mostrar um pouquinho de Slepe pra vocês Primeiro eu vou começar com um exercício muito simples Mais eficiente na hora do Slepe pra treinar a velocidade E depois eu vou fazer uma sequência de Slepe com o Tlepe Vem devagar, vai aumentando Slepe pra treinar a velocidade Slepe pra treinar Isso daí, até a próxima!